E também a rainha do futebol, Marta, publicou um vídeo bastante emocionada se despedindo do Pelé. A gente separou pra você assistir. Meu rei, nosso rei, muito obrigado. Você mostrou o melhor, ensinou com a arte e maestria ao mundo o poder único e de escala global, de fomento, mobilização e engajamento do nosso tão amado esporte. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, rei. Descanse em paz.